Uma balada para ninas serpentes. Acalmar os olhos diante da visão dos astros. Acalmar o pensamento enquanto quase são ideias. Sustentar o mundo em si. Acalmar os vórtices, os vícios, o dorsal desejo. Acalmar a língua, subindo e descendo, um redemoinho serpentário. Entre áspides, formar o desejo. Meter o dedo, passar a mão, correr a boca, morder a língua. E no final, sangrar por dentro. Depois me digam, como acalmar o tempo, esse inimigo do novo, quando passa pelo mundo. Quando? Quando?